Você já foi humilhado hoje? Porque o meu marido já... Pobre não tem um dia de alegria, nem no aniversário, né, Jacques? O Jacques fez aniversário ontem e pra esquecer que tá envelhecendo, ele resolveu ir num bar temático aqui de Curitiba, de terror. Aí, olha que legal, lá no bar, nos Ferats, você pode escolher um dos personagens levar o bolo até a mesa. E o Jacques escolheu o Freddy Krueger. Ele tava tão feliz, tava tão legal, todo mundo cantando parabéns. Até que veio essa mãozinha aqui. E o Freddy Krueger, oi o quê? E veio essa carta do nada. É o Jacques fazendo de conta que amou, mas sabendo que perdeu o Freddy Krueger pra uma mini querida. Gente, essa mini querida vestida de fada é fã do Freddy Krueger. Por isso eu não confio em criança. Brincadeira, olha que fofura. Ela gosta do Freddy Krueger, fez uma carta pra ele e o Jacques, né, perdeu todo o brilho. O Jacques apagou as velas, ninguém sabe. A gente só quer saber qual que é o assunto entre o Freddy Krueger e uma criança vestida de fada. Aí, do nada, o Freddy Krueger vira e diz, senhor, o senhor me dá um momento que eu preciso fazer um acerto de contas com essa senhora ali e já retorno, tá bom? E lá se vai embora o Freddy Krueger de mãos dadas com uma fadinha. Mas tá tudo certo. Depois que o Freddy pagou a dívida que tinha com a fadinha, ele voltou e fez a alegria do Jacques. Parabéns, Jacques. Não foi hoje que uma fada roubou o seu Freddy Krueger.